Sabe como você e sua parceira podem participar ativamente do processo de gravidez homoafetivo feminino? Eu sou a doutora Fernanda Imperial, especialista em reprodução assistida da clínica Vida Bem-Vinda e eu vou te explicar as opções de maternidade como método que chamamos de ROPA, em que as duas participam do processo. O método ROPA é o que chamamos de recepção dos óvulos da parceira. E como funciona? As duas podem participar do processo. Então, uma das parceiras estimula os ovários e doa os seus óvulos e a outra recebe o embrião, que é formado a partir da fertilização de um sêmen de doador. A estimulação dos óvulos de uma das parceiras é feita como na fertilização in vitro clássica. Então, a gente começa geralmente na menstruação e utiliza gonadotrofinas, que são as injeções diárias, que são aplicadas pela própria paciente ou com a ajuda da parceira. E essas injeções são capazes de estimular os folículos. Então, os folículos são aquelas unidades do ovário que contêm óvulos. Esse crescimento dos folículos é acompanhado por meio de ultrassom transvaginal, cerca de 4 a 5 ultrassons, até que a gente consiga detectar o melhor momento para fazer essa captação de óvulos. Depois da captação de óvulos, esses óvulos são fertilizados no mesmo dia com o sêmen de doador e formados embriões. Esses embriões vão ficar em meio de cultivo até que eles podem ser ou transferidos para o útero da parceira ou então congelados para a transferência num momento oportuno. O preparo do útero da parceira pode ser feito de algumas formas. Pode ser feito em ciclo natural, ciclo natural modificado ou então ciclo artificial. Como que funcionam essas formas? O ciclo natural a gente vai acompanhar o crescimento do folículo, detectar o pico de ovulação da paciente para depois de 7 dias transferir o embrião. O ciclo natural modificado a gente pode utilizar alguns indutores de ovulação ou algumas medicações simulando um ciclo natural e também detectar esse pico de ovulação ou causar esse pico de ovulação com uma injeção para então transferir o embrião. Ou ainda o preparo artificial em que a gente faz com medicação bioral, adesivo ou então gel e aí a gente detecta o melhor momento para transferir esse embrião, faz um suporte de progesterona e então marcamos a transferência. Acima dos 40 anos a gente tende a formar embrião de pior qualidade e por isso a gente precisa de um número maior de ovos. Existem outras opções se as pacientes forem acima dos 40 anos e se a gente não conseguir formar embrião, como por exemplo a ovo doação, em que a gente também pode utilizar para casais homoafetivos femininos. A escolha do doador é feita através de um banco de sêmen. Esse banco de sêmen pode ser nacional ou internacional. Para o processo do método ROPA, tanto faz a gente utilizar o sêmen nacional ou o sêmen internacional, porque a gente vai fazer a fertilização in vitro e aí essa qualidade do sêmen sim precisa ser boa, mas o banco nacional também atende essas qualidades. Uma outra possibilidade de adquirir esse sêmen é através de parentes de até quarto grau. Essa mudança no Conselho Federal de Medicina foi feita em 2021, em que parentes de até quarto grau podem doar os gametas para que essas pacientes façam o tratamento, desde que não ocorra co-sanguinidade. Ainda ficou com alguma dúvida? No dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, teremos um bate-papo sobre o tema 100% online gratuito na nossa Semana da Fertilidade Para participar, acompanhe nossas redes sociais.